Música Amigo, 20 anos de carreira, igual a Litoral, não estamos falando com a Diva, que posso falar que é Diva da Litoral? Pô meu filho, nesses 20 anos, se tem uma coisa que faz parte da minha história é a Litoral, há muitos anos juntos, ai adoro, só tem amigos aí. Ivete, 20 anos de carreira, orgulhaço de ser capixaba, de você estar fazendo essa turnê maravilhosa, a ISO 20, aqui né? A ES20 é uma, eu quero levar ela para o Brasil inteiro, a gente teve a possibilidade de vir para a Vitória, que é um lugar que eu me sinto em casa, são muitos anos de carreira, Vitorioso, parceiro Cícero também, os meus fãs daqui, eu quero levar essa turnê para o Brasil inteiro, mas aqui em Vitória, a gente tinha não só uma estrutura, viável, do ponto de vista de segurança, e que eu pudesse fazer uma estreia, quer dizer, gravei o DVD em Salvador, mas eu vou levar para o Brasil inteiro e estou muito feliz, que eu também sou capixaba, né? Uns pedacinhos capixaba. Ivete, 20 anos, DVD novo, antes de chegar no mercado já estava estouradaço, o que é isso para você? 20 anos, a fórmula de 20 anos está no sucesso total? Rapaz, não existe uma fórmula, eu acho que a gente não é para tratar isso como fórmula. Carisma. A carreira de um artista, ela tem muitos momentos, às vezes você acha que eu estou no meu melhor momento, e eu intimamente digo, poxa, ainda não é. E o contrário é verdadeiro, eu acho que quando você faz com amor, as coisas vão fluindo. Isso além do meu prazer, da minha paixão, é o meu trabalho. Então eu acho que a gente tem que, como é que a gente seja artista, tem que ter responsabilidade com o trabalho. E esse é o meu labor, né? Então eu acho que é uma soma de responsabilidade com amor ao que faz, e respeito às pessoas, e a mim mesma, né? De não chegar e fazer qualquer fuleiragem. Falar nisso, você faz televisão, DVD, rádio, você faz tudo, hein, velho? Eu faço não, nego, me dá ousadia e eu vou para lá, né? É? Eu vou, nego, dar ousadia eu vou, né? Porque fazer mesmo, não sei se eu faço. Então nós vamos te dar ousadia agora, 20 anos de Litoral, queria que você deixasse a sua mensagem para os seus ouvintes. Olha, a Litoral faz parte da minha história, é responsável por muitos sucessos. Não existe uma rádio, um artista sem um rádio, não existe. Eu acho que é o veículo que mais entra na vida, na casa das pessoas, mais do que qualquer outro. E com a tecnologia só fez melhorar. Então a Litoral é responsável por essa relação intensa que eu tenho com o Espírito Santo. Obrigada, um beijo muito carinhoso. E a todos os ouvintes, continuem pedindo músicas, as minhas e todas, que a música vale muito a pena. Obrigado, gente. Uou! Tchau!